Música Vamos começando o terceiro livro da Torá, o Sefer Vaikra, que na verdade é um livro praticamente todo dedicado, já para a parte um pouco mais espiritual, vai falar bastante sobre os corbanotas, oferendas, sobre Tumá e Tahará, pureza e impureza, e um dos pontos da nossa paraxá, paraxá Vaikra, é justamente sobre os corbanotas, mas logo no começo já tem um passug, já tem um versículo que chama a nossa atenção, assim está escrito, Daberel Bnei Israel, então Deus está ordenando a Moshe que ele fale com o povo de Israel, veamartalehem, e diga para eles, Adam, ki yakriv me kem corban, quando tiver uma pessoa entre vocês que for oferecer um corban, um sacrifício, para Deus, minabehemah, o minabacar, o minatzon, tanto se for dos animais, dos rebanhos, dos bovinos, ofereçam o corban de vocês, peraí, tem aqui um problema de concordância, o versículo começou, vou ler de novo o começo, Daberel Bnei Israel, veamartalehem, Adam, ki yakriv me kem corban, a pessoa que dentre vocês for oferecer um corban, começou no singular, só que o versículo termina no plural, então o que está acontecendo? De repente saiu da pessoa que vai oferecer um corban, e começa a falar das pessoas que vão oferecer um corban. Para responder isso, a gente tem que ter ideia de dois pontos importantes que acontecem na nossa vida. Primeiro ponto importante é que desde o nosso nascimento, desde a nossa infância, a gente vai para a escola, a gente tem o nosso material, o meu lápis de cera, o meu papel, o que a gente começa a aprender? Meu, eu. A gente começa a enxergar que cada ser é um ser individual, eu sou eu, e o outro é o outro. Tá bom, tem meus parentes, tem meus amigos, mas somos pessoas desconectadas, cada um tem a sua individualidade. Isso vai acabar gerando, infelizmente, muito individualismo, muito egoísmo, porque se tem um lápis e duas pessoas querendo usar, é meu. Eu vou usar, eu não vou dividir, porque é meu. E assim a gente aprende desde criança, a gente vê as crianças brigando e fala assim, ai, que bobinhas, a gente leva isso para o resto da vida. A gente não quer dividir o lápis de couro quando é pequeno, não quer dividir o carro quando é grande, mas a atitude é a mesma, só muda o objeto. Então, a gente pode chegar até no extremo do que a gente chama de capitalismo selvagem. As pessoas, elas não se importam de pisar, de passar por cima dos outros para chegar no topo, ele tem o objetivo, ele vai fazer de tudo, mesmo que ele precise afundar as outras pessoas. Então, a gente acaba tendo esse lado egoísta, esse lado individualista, porque a gente pensa, eu sou eu, o outro é o outro. Isso é um ponto, vamos guardar essa informação. Tem um segundo ponto importante, para a gente entender que tem a ver com esse conceito do corban, do sacrifício. Toda vez que Deus nos livre, alguém faz uma transgressão. Isso causa uma mancha na nossa alma. A gente não enxerga isso, mas a mancha está lá, e a gente precisa, de alguma maneira, tirar essa mancha da alma. Então, antigamente, a gente tinha uma oportunidade de ouro, é por isso que a gente tem que chorar todos os dias, a destruição do nosso Beit HaMikdash, do nosso templo, que a gente não tem mais essa oportunidade, que era a de oferecer um corban. Corban vem da palavra Karov, próximo. Toda vez que a gente faz uma transgressão, eu me desconecto de Deus. Essa mancha faz me afastar de Deus. Vem o corban e me aproxima de novo. É a limpeza espiritual, é a nossa reconexão espiritual. Hoje em dia, a gente, infelizmente, não tem o corban. O que a gente faz com as manchas da alma? A gente tem a Tshuva, que é o arrependimento, arrependimento, a gente realmente mudar, a gente está arrependido pelos erros que a gente fez na vida. E também tem o Zissurim. Deus manda, muitas vezes, sofrimentos, dificuldades na vida por amor. Porque esses sofrimentos, essas dificuldades, vão limpando a nossa alma para a gente poder sair dessa vida completamente limpos. Vamos tentar aqui entender o que acontece quando alguém faz uma transgressão. O que a gente sempre enxerga? Que eu estou manchando a minha alma. Por quê? Porque eu sou eu. Como aquele conceito que a gente falou no começo. Mas isso é uma grande enganação. Ensina para a gente, os nossos sábios, kol israel arevim zelazé. Todo Yehudi, ele é fiador de um outro Yehudi. O que quer dizer que alguém é fiador? Vai ter aqui um empréstimo, uma pessoa, ele só empresta. Se tiver alguém que dá garantia, o arev é quem dá garantia. Se o devedor não pagar, o arev, o fiador, ele vai pagar. Ele é o que dá garantia daquele empréstimo. Isso também vale espiritualmente. Olha que incrível. Todo o povo judeu está conectado. E nós somos responsáveis também por todas as outras pessoas. Isso significa, assim falou a Moshe Cordoveiro. Olha que incrível. Dentro da alma de cada pessoa, não tem só a tua alma. Tem a sua alma e um pouquinho da alma de cada pessoa do mundo. Cada Yehudi do mundo está contido na sua alma. E um pouquinho da sua alma está contido na Nechamah de cada pessoa. Significa que toda vez que uma pessoa faz uma transgressão, ele não mancha só a alma dele. Ele mancha a alma dele e aquele pedacinho da alma de todas as pessoas que estão dentro dele. Significa que no final das contas, vamos dividir a conta todo mundo. Todo mundo, de certa maneira, vai ter que pagar um pouquinho daquela conta. Aonde a gente pode tentar usar isso na vida? Muita gente pensa, olha, eu já estou espiritualmente encaminhado. Eu já estou bem. Eu já sou uma pessoa espiritualizada. Eu vejo outras pessoas tão afastadas, tão perdidas. Problema delas não é problema meu. É problema seu também. Porque parte da tua alma está dentro daquelas pessoas. Parte da alma delas está dentro de você. Quando ela mancha a alma dela, um pouquinho da sua alma também está sendo manchada. E no final das contas, é que nem aquela turma que sai para comer no restaurante. Tem aquele que quer economizar. Ele pede para dividir com outro amigo dele. O mais barato no cardápio, o outro. Ele pede salada. Ele pede o primeiro prato. Ele pede sobremesa. E na hora da saída, ele pede para dividir a conta todo mundo. É assim que vai acontecer. A conta vai ser dividida. Então, se você faz poucas transgressões, Baruch Hashem. Mas cuida também dos outros, de cada irmão. No fundo, se está todo mundo conectado às almas, a gente tem que se sentir como irmãos. Am Israel é um povo que está inteirinho conectado. Por isso que o nosso Beit HaMikdash, ele foi destruído pela desunião, pelo Lashonará, pelo ódio gratuito. Isso destrói a nossa essência verdadeira. Então, é por isso que o Passuk, como começou o versículo, o Adam, a pessoa, o indivíduo, quando ele vem trazer um korban, não é só para a alma dele. É para a alma dele e para limpar também o pedacinho da alma de cada Yehudi que tem dentro dele. Por isso que o versículo começa no singular e o versículo termina no plural. Esse é um dos ensinamentos mais importantes da nossa vida. A gente não veio aqui no mundo para correr sozinho, para ganhar nada sozinho. A gente veio aqui para se ajudar. A gente veio aqui para contribuir. A gente veio aqui para crescer junto. Teve, em 1994, as Olimpíadas Especiais de Seattle, crianças com todos os tipos de deficiência, jovens, e que estão participando aqui das competições, tentando superar seus limites. Está tendo uma corrida, tem muitos jovens com síndrome de Down, estão dando o melhor de si. De repente, um dos corredores, ele cai. Uau! Numa corrida normal, yes! Baruch Hashem! Um competidor a menos. Não nessa corrida. Olha que incrível. Quando um dos competidores, ele caiu, ele começou a chorar e os outros competidores pararam. Todos pararam. Não foi nada combinado. Mas quando escutaram o choro, todos eles pararam. Uma das moças que estavam competindo ajudou o rapaz que caiu a levantar, deu um beijinho nele para sarar. Todos eles deram as mãos e atravessaram a linha de chegada juntos. Quem foi o campeão das últimas Olimpíadas? Dos 100 metros? Sei lá. Das Olimpíadas de 4 anos atrás, de 8 anos, de 30 anos atrás. A gente esquece, talvez. Dá para procurar na internet, está lá gravado, mas não ficou marcado na cabeça de ninguém. Quem estava no estádio e viu essa corrida nunca mais esqueceu essa cena na vida. Por quê? Porque essa cena representa o nosso objetivo nesse mundo. Ninguém veio aqui para correr sozinho. Ninguém veio aqui para ganhar sozinho. A gente veio para se ajudar. A gente veio para crescer junto. Quando eu estou pensando nos outros, em última instância, entre aspas, nem que seja por egoísmo, ajuda a parte da tua alma que está dentro de cada pessoa. Porque se você não ajudar os outros, colistrael arevims elazé. Somos um único barco. O cara começa a abrir um buraco na cabine dele, vai afundar o barco inteiro. Ah, problema dele com a cabine dele? Não, não. Vai afundar o barco inteiro. Assim é Amistrael. Se a gente não consertar esse ódio gratuito, se a gente não consertar essa desunião, e desunião não significa ter brigas. Na nossa cabeça, o que é ódio gratuito? Ah, ódio gratuito é ficar se xingando, pessoa se batendo, pessoa se matando. Não. Ódio gratuito também, pela Torá, é não se importar com o outro, tudo o que você poderia. Não amar uma outra pessoa, tudo o que você poderia. Segundo a Torá, isso já é um certo nível de ódio. Se a gente conseguir consertar, se a gente conseguir se doar um pouco mais, ajudar, não querer chegar lá sozinho, o capitalismo selvagem, querer ajudar, chegar todo mundo junto, dar uma mão para as outras pessoas, a gente vai ter o mérito de ver a construção do nosso Beit Hamidash, e quem sabe, ainda hoje, a gente vai poder oferecer os nossos Kurbanot pra Xem. Shabbat shalom. 1, 2, 3, 4, 3, 4. Legenda Adriana Zanotto